Karaokê Virtual Connection Nacional Olá amigos, meu nome é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional. Desde já agradecemos. O que é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional. O que é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional. O que é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional. O que é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional. O que é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional. O que é Gilmar Rafael, convidado do vídeo K-Star, participando da Live Connection Nacional.